E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, vocês já me conhecem, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho cabelos cacheados, pintados agora de rosa. Estou aqui com a camiseta do projeto, nos estúdios da TVE, para a nossa aula de número 42. Hoje a gente vai começar a aula se perguntando, como eu resolvo isso? A gente vai falar um pouquinho sobre resolução de questões no Enem. Falar também das questões de português, mas aqui são dicas que servem não só para o português, mas também para todos os outros componentes curriculares. Antes de começar, vocês sabem que aqui no cantinho vocês encontram as minhas redes sociais. Vocês têm aqui o meu Instagram e também tem aqui o meu e-mail educar. Caso vocês queiram me mandar aí alguma mensagem, conversar comigo, estou aí à disposição de vocês, para a gente dialogar um pouquinho. Já falei nas outras aulas, estamos aí enxergando a linha de chegada, enxergando aí o finalzinho do projeto. Já foram com essas 42 aulas, estamos quase no finzinho, mas a ideia é levar vocês para o sucesso, para que vocês alcancem aí o objetivo de vocês. Eu começo como de praxe, trazendo aí aquela pulguinha atrás da orelha, fazendo aquele questionamento, que é como resolver as questões do Enem. Então, hoje a minha aula vai ser uma aula sobre dicas. Dicas para vocês pensarem como vocês fazem para resolver as questões. O que vocês levam em consideração? Eu já fiz uma aula com vocês sobre o que estudar para o Enem. Então, nessa aula eu botei, por exemplo, quais são as coisas que mais caem, quais são os conteúdos em língua portuguesa que aparecem com maior frequência. O que a gente pode ver aqui, né, de mais importante. Hoje eu vou dar dicas de como vocês podem fazer para interpretar as questões e também o que vocês levam em consideração na hora da resolução. Para isso, antes eu resolvi trazer, achei que seria interessante, né, caso seja o primeiro ano de vocês no Enem. Como é que funciona ali a prova do Enem? Ela é feita em dois dias, sendo o primeiro dia com cinco horas e meia, onde a gente vai ter os componentes de redação, linguagens e humanas, e o segundo dia com quatro horas e meia, que a gente vai ter aí ciências da natureza e matemática. Todas as provas, com exceção de redação, obviamente, compostas aí, então, por 45 questões, tá? O Enem, então, se cada uma é composta por 45 questões, ao total ele tem 180 questões objetivas e a proposta de produção de redação. As perguntas são de múltipla escolha e tem cinco alternativas, como a gente vê aqui nas nossas resoluções. as perguntas. Os enunciados, eles são formados por textos, geralmente, que vão contextualizar essa questão para que vocês possam escolher aí a alternativa correta. Algumas disciplinas, algumas questões, a gente vai ter a presença de quadros, de histórias em quadrinhos ou de gráficos também nas perguntas. E o Enem, ele vai exercitar muito a questão da interpretação textual e visual neste formato de prova, tá? Então, aqui é mais ou menos assim um parâmetro geral para vocês entenderem como funciona o Enem. E agora, então, eu trago para vocês algumas dicas aí de como resolver essas nossas questões. Primeira coisa, é interessante vocês identificarem a teoria por trás de cada questão. Eu já fiz uma aula que eu falei um pouquinho sobre isso, tá? Muitas questões, apesar, elas parecem se referir ao objetivo do texto ou ao objetivo do autor do texto. Mas, na verdade, quando elas falam isso, elas estão perguntando sobre função textual, sobre tipologia textual, sobre escola literária, sobre características de gêneros do discurso. Por isso, quando a gente domina os conteúdos interpretativos, fica muito mais fácil e rápido fazer a interpretação na hora da prova. É para vocês lembrarem que existem modelos de questões e modelos de prova. Logo, se vocês conseguirem identificar e dominar os modelos, tanto de questões quanto de prova, é mais fácil acertar as questões com maior rapidez e também com maior segurança. E daí, eu falo para vocês aquilo que eu já falei lá na nossa aula 39, que é uma aula que eu falo aí sobre gramática, né? O que a gente... Será que a gente pode descartar a gramática na hora de estudar o Enem? Para dizer que, se vocês conhecerem os conteúdos gramaticais, vocês têm aí uma ajuda e tanto na hora da resolução. Porque muitas questões, apesar de parecer que elas são puramente interpretativas, elas vão, na verdade, se basear em conteúdos gramaticais para fazer a interpretação. Então, sabendo o conteúdo gramatical, vocês com certeza vão ter uma facilidade maior de interpretar as questões. Olhem esse exemplo aqui. A gente tem um texto, Enem 2014. O seu cérebro é capaz de quase qualquer coisa. Ele consegue parar o tempo, ficar vários dias numa boa sem dormir, ler pensamentos, mover objetos à distância e se reconstruir de acordo com a necessidade. Parecem superpoderes de histórias em quadrinhos, mas são apenas algumas das descobertas que os neurocientistas fizeram ao longo da última década. Algumas dessas façanhas sempre fizeram parte do seu cérebro e só agora conseguimos perceber. Outras são frutos da ciência. Ao decifrar alguns mecanismos da nossa mente, os pesquisadores estão encontrando maneiras de realizar coisas que antes pareciam impossíveis. O resultado é uma revolução como nenhuma outra, capaz de mudar não só a maneira como entendemos o cérebro, mas também a imagem que fazemos do mundo, da realidade e de quem nós somos. Siga adiante e entenda o que está acontecendo. E aproveite que, segundo uma das maiores descobertas, nenhum exercício para o seu cérebro é tão bom quanto a leitura. E a questão aqui nos pede. Nessa introdução de uma matéria de popularização da ciência, são usados recursos linguísticos que estabelecem interação com o leitor, buscando envolvê-lo. Desses recursos, aquele que caracteriza a persuasão, ou seja, a ideia de convencer o outro, pretendida de forma mais incisiva, se dá pelo emprego. Letra A. Do pronome possessivo, como em o seu cérebro é capaz de quase qualquer coisa. Letra B. De verbos na primeira pessoa do plural, como entendemos e somos. Letra C. Pronomes em primeira pessoa do plural, como nossa e nós. Letra D. Verbos no modo imperativo, como siga e aproveite. Ou letra E. De estruturas linguísticas avaliativas, como tão bom quanto a leitura. A nossa resposta aqui, se a gente está pensando em interação, ou seja, chamar a atenção do outro, e a gente está falando em persuasão, ou seja, fazer com que o outro faça alguma coisa, eu estou falando, obviamente, ali de verbos no imperativo. Porque a ideia aqui, se vocês conhecem o conteúdo gramatical ali de verbos, vocês sabem que no modo imperativo, um verbo está exigindo que o outro tome alguma posição, faça alguma coisa. Então, saber esse conhecimento gramatical ajuda vocês a resolver essa questão. Então, primeiro passo, entender sobre o que essa questão está falando. E quais os conteúdos que eu posso recorrer para ajudar na hora da minha resolução. Depois, identifique as alternativas que representam a mesma resposta. E elimine-as. Na hora da prova, muitas questões costumam apresentar como alternativas, respostas que remetem ao mesmo conceito, ou seja, se uma opção estiver certa, a outra também teria de estar. Isso faz com que essas alternativas sejam excludentes entre si, pois a validação de uma ou outra, naturalmente, anularia a questão. As respostas corretas são únicas, e não podem ter sinônimos ou equivalentes em outras opções. E aí eu vou voltar um slide para vocês, só para mostrar aqui nessa questão, primeira pessoa do plural e primeira pessoa do plural, está vendo? Se duas questões falam a mesma coisa, provavelmente aqui essa similaridade vai fazer com que a gente anule aquelas duas respostas como possíveis. Também, quando vocês estiverem pensando em questões semelhantes, e daí aqui é uma resposta que não vai muito para as linguagens, mas vai ali mais para o lado das ciências exatas, fique de olho nas alternativas que forem mais parecidas, na hora de resolver questões exatas. Provavelmente, uma delas é correta. No caso de uma pergunta de matemática, se as opções disponíveis forem 7,8, 7,6, 10 ou 30,5, a alternativa correta aqui provavelmente seja 7,8 ou 7,6. Então, por que essas duas respostas são muito distantes? Então, provavelmente aqui o cálculo seja uma das duas respostas mais próximas. Então, na hora ali das resoluções das exatas, se preocupem em olhar, de repente, se vocês não chegarem em uma resposta certa, olhar aquelas que são mais próximas. Uma delas provavelmente seja a resposta da questão. Lembre-se também que as suas respostas devem levar em consideração princípios éticos, como respeito aos direitos humanos, à diversidade, ao não preconceito, além de ideias que compactuem com uma perspectiva de preservação do meio ambiente. O comportamento contrário indicará que você não possui uma postura cidadã, o que definitivamente não é o que a gente quer. Isso daqui vale na hora de desconsiderar respostas que, por exemplo, possam ferir os direitos humanos, possam ter atitudes preconceituosas e também lá na hora da resolução, por exemplo, da redação do Enem. A redação do Enem de vocês também tem que levar em consideração esses princípios éticos. Outra coisa bacana aqui que a gente, às vezes, passa meio despercebido, o processo de generalização. Fiquem aí com essa pulguinha atrás da orelha quando as questões que vocês olharem tiverem palavras que indiquem generalizações, como, por exemplo, jamais, sempre, nunca, ninguém, entre outros possíveis. Aposte em resultados que sejam contrários a esse tipo de ideia. Até porque a gente sabe que aqui a gente está falando de conhecimento científico, a gente está falando sobre estudos. e que jamais, ou nunca, ou sempre, são termos quase impossíveis dentro da ciência. É quase impossível a gente dizer que algo nunca aconteceu ou que nunca irá acontecer. Ou que alguma coisa acontece sempre da mesma maneira. Então, essas generalizações, às vezes, apontam para respostas que não são respostas corretas. Então, olhou essas palavrinhas ali? Abre o olho, presta atenção, puxa o freio e relê, de repente, as alternativas. Porque, provavelmente, uma delas não seja a correta. Então, olhou esses termos muito gerais, foge deles. Vocês podem também retomar a questão, que foi o que eu falei ali, né? Puxa o freio e lê de novo. Ficou em dúvida ali na primeira leitura que vocês fizeram? Essa primeira leitura não foi suficiente para esclarecer a questão? Lê a questão novamente. Sem pressa e sem ansiedade. A gente sabe que o Enem é longo, que tem muitas questões para responder em tempo reduzido, mas lembre-se do velho ditado. A pressa é inimiga da perfeição. Eu sei que vocês vão olhar para mim e vão dizer assim, professora, mas eu tenho só três minutos por questão. Se eu reler de novo, eu vou perder tempo. Mas eu também vou lembrar vocês, que eu já comentei em aulas anteriores, sobre como funciona o processo de correção do Enem. Se vocês precisarem retomar, pensem assim, se vocês acertarem questões mais fáceis e errarem questões mais difíceis, é melhor do que no chute vocês acertarem questões mais difíceis e errarem as questões mais fáceis. Então, garantam as respostas daquelas questões que vocês sabem responder. E, às vezes, como a gente viu ali antes, uma palavrinha pode mudar a resposta, pode fazer vocês acertarem ou não a questão. Então, pode parecer, entre aspas, perda de tempo, mas eu garanto para vocês que é um tempo muito bem aproveitado, vocês retomarem a questão e fazerem, então, aí, essa leitura mais minuciosa. Outra coisa interessante, aparece com uma frequência muito grande, casos de intertextualidade. O que é isso? A relação entre dois ou mais textos. Quando uma questão exigir a leitura de dois ou mais textos, fique atento aos pontos de encontro existentes entre eles. Esse, certamente, será o ponto nevráldico da questão. Portanto, estabeleça a relação entre os textos. Outra coisa interessante que a gente pode retomar aqui, quando a gente fala em intertextualidade no Enem, lembrar que lá, por exemplo, na redação, vocês têm textos de apoio, que servem aí para ajudar. E provavelmente esses textos de apoio, apesar de serem diferentes, vão dialogar entre si. E mais uma coisa que eu quero retomar aqui, é que quando eu estou falando em texto, eu não estou falando necessariamente só de texto escrito. Aqui, quando a gente traz uma imagem, quando a gente traz um gráfico, a gente pode usar também a expressão texto como aquilo que vai nos servir de base para fundamentar a resposta da questão. E eu sei que a questão que eu vou trazer parece estranha, mas ela vai fazer sentido. Porque ela traz como único texto essa imagem aqui, que é uma imagem, a gente tem um mapa do Brasil todo pintado de preto, uma questão do Enem de 2011, e a gente tem um, parece ser um repórter, ou um professor, um cientista aqui na frente, dizendo, e vamos à previsão de mortos e feridos para essa semana. Então, ali, ele está fazendo uma analogia a essa previsão do tempo, mostrando esse mapa ali todo pintado de preto. O que nos diz essa questão? Nesse cartoon, o artista lança a mão do recurso da intertextualidade para construir o seu texto. Esse recurso se constitui pela presença de informações que remetem a outros textos. Apesar de a gente não ter dois textos ali, de fato, dialogando, o fato de a gente ter esse cara falando ali em previsão do tempo, o uso ali do mapa, ele remete a outros textos. O emprego desses recursos no cartoon vai revelar uma crítica. Letra A, aos altos níveis de violência no país veiculados pela mídia. Letra B, ausência de critérios para divulgação de notícias em telejornais. Letra C, a imparcialidade dos telejornais na veiculação de informações. Letra D, a qualidade da informação prestada pela mídia brasileira. Ou letra E, ao incentivo da mídia a atos violentos na sociedade. Aqui a gente já sabe, né, incentivo da mídia a atos violentos que estaria ferindo ali os direitos humanos. Então, a gente já sabe que essa resposta a gente descarta. A gente sabe também que a nossa alternativa correta aqui seria a letra A. Por quê? Quando, vou voltar, quando ele mostra esse mapa todo colorido da mesma cor, ele está falando que a gente tem no país inteiro altos níveis de violência, né? E é isso que a mídia vai mostrar, tá? E ali ele faz essa relação com uma previsão do tempo, tá? Então, ali a gente tem essa intertextualidade funcionando dessa maneira. Além disso, nas questões que vocês tiverem textos que são não verbais, procure relacionar a resposta a cada detalhe da imagem. Na maioria das questões que envolvem texto verbal e texto não verbal, os alunos costumam ter dificuldade, pois acham que as respostas estão só nas palavras, o que representa um engano, tá? Muitas vezes a resposta vai estar muito além das palavras, ou ela nem vai estar nas palavras, ela vai estar direto na imagem. Uma mesma frase, dependendo da imagem, pode ser uma declaração sincera ou uma ironia, um elogio ou um deboche. Portanto, muitas vezes, a charge, a caricatura, as expressões do personagem, os detalhes de um cartaz podem contribuir mais para a localização da resposta certa do que o que se lê nas frases que estão ali no texto, tá? Então, ficar atento aí às imagens. E aqui eu trouxe, então, uma questão que tem uma imagem e tem também textos, tá? A gente tem um mapa do Brasil, tá? Representado aqui, um mapa, não, desculpa, a bandeira do Brasil, né? E a gente tem essa bandeira com a parte verde aqui já desgastada, né? Em branco, uma parte, aonde estaria escrito, a ordem e progresso, tá escrito SOS, Mata Atlântica, embaixo dizendo, estão tirando o verde, né? Essa parte aqui em branco, estão tirando o verde da nossa terra, tá? A figura ali é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo. Letra A. Mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a ordem e o progresso. Letra B. Criticar a estética da bandeira nacional que não reflete com exatidão a essência do país que representa. Olha que absurdo, né? Letra C. Informar à população sobre a alteração que a bandeira do país sofrerá. Será que é isso, gente? Letra D. Alertar à população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. E letra E. Incentivar as campanhas ambientalistas e ecológicas em defesa da Amazônia. A letra D e a letra E, elas parecem mais próximas da nossa resposta. Mas a nossa resposta aqui é a letra E, aliás, a letra D, não porque ele está incentivando campanhas ambientalistas, mas porque a ideia desta campanha é alertar a população para que se desmate menos a Amazônia. Em questões que envolvem textos literários, procure ter sempre em mente a escola que pertence à obra ou ao autor. A poesia e a prosa vão cair em questões do Enem e elas geralmente reforçam marcas comuns de determinados períodos da literatura brasileira. Portanto, se você conhece características do romantismo, por exemplo, ao se deparar com um poema dessa fase, já é mais possível identificar os objetivos, as intenções, os sentimentos e os critérios usados na escolha desses recursos expressivos. Eu trouxe aqui uma questão que eu já falei com vocês, tá? Então, eu não vou ler ela de novo. Mas eu trouxe aqui para mostrar o quê? Quando a gente trabalhou essa questão de 2016, a gente trabalhou com uma questão que foi lá na aula que eu falei sobre textos jornalísticos, que falava de um poema tirado de uma notícia de jornal. A gente tem aqui uma estrutura que é meio diferente daquela comum que a gente vê em poemas, com versos bem simétricos, né? E que são ali textos mais padrão. Aqui a nossa resposta correta fala sobre uma poesia que traz elementos da notícia. Mas o que eu quero alertar vocês aqui quando a gente olha para essa imagem? Que a gente está falando de uma notícia, aliás, de uma poesia, que vai pertencer aí ao movimento do modernismo, que vai pertencer aí a essa escola literária mais atual. Então, pensando nisso, a gente chega provavelmente mais fácil na nossa resposta. Em questões de texto jornalístico ou publicitário, tenha atenção às características aí do gênero. Os gêneros textuais, de modo geral, vão apresentar características particulares relacionadas ao objetivo comunicativo de cada um. O tipo de linguagem, o vocabulário, maior ou menor subjetividade, a ideia de interlocutor, tamanho do texto, tudo isso vai nos passar uma mensagem. E costumam aparecer em forma de pergunta na prova. Por exemplo, qual o objetivo de se usar uma linguagem mais simples e objetiva num texto jornalístico? Atingir um maior número de interlocutores. Qual o objetivo de se usar o humor em uma propaganda? Persuadir determinado público a comprar aquele produto. Ou seja, cada gênero tem as suas características e, por isso, as respostas específicas de acordo com a pergunta. E aqui eu trouxe mais uma questão. A gente tem aqui um panfleto contra a dengue. Você sabe que a dengue mata, você sabe como combater. Então, você já sabe o que pode fazer depois de ler a revista. Mobilize sua família e vizinhos. Essa luta é de todos nós. Brasil unido contra a dengue. E aqui embaixo tem cinco ações que as pessoas podem fazer. manter os tonéis e barris de água limpo, encher os vasinhos de areia, manter as caixas de água bem fechada, tirar galhos ou coisas que podem acumular água nas calçadas ou nas calhas e não deixar a água da chuva acumulada. E aqui embaixo falando se você tiver sintomas da dengue, que procure uma unidade de saúde. A questão é uma propaganda que foi veiculada nacionalmente e esse gênero se utiliza ali de novo, falando em persuasão, com a intencionalidade específica. O principal objetivo desse texto é letra A, comprovar que o avanço da dengue no país está relacionado ao fato da população desconhecer os agentes. Lá no início falava, você sabe, você conhece. Não, né? Letra B, convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de eliminar os agentes causadores da doença. Letra C, demonstrar que a propaganda tem um caráter institucional e por essa razão não pretende vender produtos. Letra D, informar a população que a dengue é uma doença que mata e por essa razão deve ser combatida. Ou letra E, sugerir que a sociedade combata a doença observando os sintomas apresentados e procurando auxílio médico. As nossas respostas mais próximas aqui seriam a letra B e a letra D, né? Convencer as pessoas e informar a população. A nossa resposta vai ser a letra B, porque ali a propaganda nos diz claramente, você sabe o que fazer, feche a revista, vá e faça. Com essa questão aqui, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês aí na nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês e partiu passar!